Quando você começou, você já falou assim, mano, eu vou zonear essa porra aqui, foda-se. Desde o começo já começou. Sim, porque eu queria muito pegar o meu personagem e fazer na vida real, sabe? Eu já fiz até umas músicas. Tô ligado. Que você até marcou de fazer comigo e não marcou. Filho da puta, ficou mais estourado, ficou metido. Ele é arrombado, tá? Não, mano, eu sou um arrombado. Tô brincando, mano, rapaz. Eu não saio daqui, eu fico de... Não, fala o que você tem pra falar do Mythica aí, mano. Ah, o Mythica, assim, é um cara que eu acompanhava, né? Mas é um cara que você perdeu, né? Já que é pra falar, eu vou falar, então. É um cara que você perdeu. Eu fui chegar ali no elevador, ele nem me cumprimentou. Ligou a câmera, ele ficou bonzinho. É verdade. Aí ele falou assim, aí, ô, gonorreia, você tá... E aí, ô, gonorreia. Caralho! Eu olhei até pra câmera pra dar aquela entonação. Pode tomar no teu cu, fulano. Aí eu sei, desgraça. Continua a tua história. E aí eu falei, vou pegar o meu personagem e vou botar no jogo. Eu nunca chego no ponto, né? Eu vou botar no jogo. Porque o jogo simula a vida real. Como o meu personagem é doido, vou pôr ele no jogo. E eu vou fazer ele de um jeito que quem, tipo, um véio de 40 anos assista e acha engraçado. Porque assim, se eu uso um comando no jogo, um véio não vai entender. Então eu fiz o mais simplificado possível no jogo, de uma forma que abrangisse todo o público, velho. Eu pensei nisso no começo. Que foda. Falei, eu vou fazer isso daqui, ó. Um cara de 30 anos que nunca jogou jogo na vida vai achar engraçado. Vai entender. Um cara que nunca jogou vai entender. E aí eu peguei nessa ideia e fazia a narrativa do jogo nessa ideia. Eu conduzia nessa ideia, eu explicava. Às vezes uma coisa que ficava mal entendida pra quem não joga, que não entenderia. Eu falei, não, vou explicar. Aí eu explicava, tipo, alguma ação do jogo com uma pessoa que não jogaram e entendia. Que fazia aquela zoeira, entendeu? Aí eu meti o louco, velho. Tacava o foda-se. Aí foi pegando, faz uns oito meses, dez meses que eu comecei e fiz um milhão de escrito rapidão. Você não tinha um milhão quantos anos disso? Mas eu fiz em outro canal, né? Qual era o canal que você postou? Era o Mother, que eu fazia os trotes. Aí eu peguei e criei esse secundário que é o Mother 2. Bem criativo, né? Que criativo de merda. Eu vou mudar o nome do meu canal. Vou botar Paulinho Louco agora. É, uai. Será que é uma boa? Lógico, a galera deve procurar muito você como Paulinho Louco. É, mas aparece também. Sério? Aparece. Eu tenho medo de mudar o nome, sei lá, cortar o alcance, né? Tô ligado. Ah, você também ficou nessa. Porque o alcance tá muito bom, velho. Então não mexe ainda. É, vai, muda do nada, pum. Sei lá, o canal expande, né? Tchau. 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 Tchau.